Oi gente, bom dia. Bora fazer um almoçozinho rápido aqui pessoal. Vai ser rápido, simples e fácil. E aí pessoal, como é que tá o dia de vocês hoje? Tá todo mundo bem? Todo mundo faz? Vamos quitar os quesos lindos. Aqui nessa panela eu vou quitar os quesos lindos e vou quitar o quesão. Aqui eu vou colocar o arroz. Aqui eu vou colocar o arroz. Vou colocar o quesinho de óleo aqui pra fazer o arroz. Vou colocar o quesinho de óleo aqui pra fazer o arroz. O quesinho de óleo. O quesinho de óleo. O quesinho de óleo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E lá no YouTube da Receita dos Bamares. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá fazer o tempero do feijão. Vamos lá. 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 Vou colocar açafrão da terra e um temperinho baiano. Olha aí.